Prende a revelinha, pode te dizer que sim, tudo bem. E não vai me ensinar. Posso dar até... Alô, Guedes. Olha o picolinho do que. Não, não perde a palla, é uma palla imaginária. Não, não perde a palla. Não, não perde a palla. Não perde a palla, não perde a palla. Não perde a palla.